Não me pergunte o que você já sabe É tão tão grande que dá vontade de ter vontade de chorar Eu sinto muito, mas eu não sinto nada Eu sou o tipo que sempre quer o que não pode ter Passar o verão na sua stradeira de crime Não seja forte, relaxe e cai A areia quente me dá vontade de estar sozinho em alto mar Eu sinto muito, mas eu não sinto nada Eu sou o tipo que sempre quer o que não pode ter Passar o verão na sua stradeira de crime Passar o verão na sua stradeira de crime Passar o verão na sua stradeira de crime A gente não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. O que você quer que eu tenha amado? Lá que é uma... Lá que é uma... Não tem nada que dizer que essa é a história sobre a mulher que você tem. Eu gosto de me sempre quero